Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje vamos falar sobre The Walking Dead, ok? Bom galera, eu queria lembrar pra vocês que eu também estou postando meus vídeos no IGTV, que é o Instagram TV. O link do meu Instagram está aqui na descrição, a gente está quase chegando a 600 mil seguidores lá no Instagram. Lá eu também aviso de live, eu posto foto, obviamente posto foto no Instagram, mas também posto vídeos lá. Então o link está aqui embaixo na descrição, não esqueçam de seguir. É o David Jones, vocês vão me achar. Bom galera, o que era rumor, né? E assim, eu, vamos lá no negócio dos rumores, né? Às vezes no passado eu tinha uma certa existência pra falar de rumores, mas agora eu falo de todos, né? Rumor e vazamentos, porque cara, tudo se provou tanto pra jogos como pra indústria do entretenimento, que a gente não consegue segurar, cara. E a maioria, sei lá, pelo menos 70% dos rumores que saíram nos últimos 3 anos se tornaram realidade. Então eu acho que é legal a gente falar, obviamente, sempre dizendo que era rumor e tal. E quando eu vim aqui há um tempo atrás, falando do rumor, né? Quer dizer, era rumor que o Andrew Lincoln, o Rick e o The Walking Dead, ia sair da série. Era um rumor, a gente estava tratando isso como um rumor e dizendo que poderia ser o fim do The Walking Dead e tal. Agora foi confirmado o rumor. É que não tem como, esses caras não conseguem segurar a informação, não adianta. Então o rumor era real. E o Robert Kirkman, que é o criador do The Walking Dead, deu uma declaração sobre a saída do Rick, do personagem principal do The Walking Dead. Questionado sobre se a temporada realmente marcará a saída do ator, Kirkman respondeu. É o que parece. Isso torna as diferenças entre a série e os quadrinhos mais claras. Mas no fim das contas, é por causa de Andrew Lincoln. Ele é um ser humano. É um cara que eu conheço e amo há quase uma década. Ele está suando na Georgia, que é onde eles gravam, longe de sua família por muito tempo. Kirkman, no entanto, diz que a série dará um fim apropriado ao personagem. Lincoln se importa muito com os fãs. Ele se importa muito com a série. Ele quer fazer algo especial em sua saída. Nós temos algo incrível planejado. Eu não quero estragar nada, mas qualquer um que é fã dessa jornada e é Marie Grimes e o mundo The Walking Dead vai querer ver o que vamos fazer. Bom, já saiu o trailer da nova temporada The Walking Dead e que sempre sai na Comic Con e que era sempre um evento muito grande. Esse ano. Cara, eu vou te falar que pouquíssimas pessoas pediram para eu fazer um vídeo falando sobre o trailer. Eu nem vi, nem me interessei. E eu fico muito triste com isso, sabe? Porque The Walking Dead foi minha série favorita por muitos anos. Eu lembro de ver o primeiro trailer The Walking Dead e falar Caraca, é isso que eu estava esperando na minha vida inteira. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de histórias de apocalipse zumbi. E historicamente falando, a maioria dos filmes, que nunca teve série, mas a maioria dos filmes feitos de apocalipse zumbi eram filmes zoadões, entendeu? Tirando Night of the Living Dead, que começou isso lá muito tempo atrás, não eram filmes com alta produção, eram filmes meio zoados. E assim, as paradas de zumbi legal que tinha mesmo estavam nos videogames, né? Muitas coisas de zumbis legais nos videogames, obviamente a gente lembra aí do Resident Evil, mas tem muita coisa. E aí veio The Walking Dead, com aquela primeira temporada de seis episódios maravilhosa. E depois de todos os outros, é tipo um negócio novo, diferente. Eu fiquei louco, eu amava The Walking Dead. E aí as decisões da produção foram cada vez deixando a série pior. E não, não, não achem que é outra coisa. The Walking Dead tá horrível do jeito que tá, por causa das decisões dos produtores. De deixar a série longa demais, de deixar a série completamente previsível, de fazer tudo nas coxas, de... E o que acontece? Nos quadrinhos o Rick ainda está vivo. E o Rick vai morrer. Vai morrer! Não tem outra explicação pro Rick nessa nova temporada. Então assim, a série... Um exemplo. Vocês lembram da... Não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma série chamada True Blood, que é a série de vampiros, da HBO. Que é uma série incrível, e era uma das minhas favoritas também na época. Primeira, a segunda e a terceira temporada de True Blood, foi a melhor obra de vampiro que eu vi na minha vida. E eu amo vampiro, tô assim muito, adoro. E principalmente o RPG do Vampire, que True Blood tem muito parecido. Só que a partir da quarta temporada, e tiveram mais três, a quarta, quinta e a sexta, a série ficou horrorosa. Era melhor terminar na terceira. O The Walking Dead era melhor terminado há muito tempo. Mas agora que o Rick vai sair, na minha opinião, eu acho que essa nona temporada deveria ser a última temporada. Ia acabar. Rick ou termina a série com o Rick vivo, tá? Ou mata ele, termina a série matando ele. Tipo, um fim assim. Algo assim. Porque você tirar o personagem principal... Cara, presta atenção, cara. The Walking Dead gira em torno do Rick desde a primeira temporada. Tudo. Inclusive a oitava. Tudo girava em torno do Rick. Como que você... Porque não é uma série que dividia o protagonismo. Não era, nunca foi. O Rick era o personagem principal. Tudo acontecia em volta dele, por causa dele, por ele. Era a visão dele, da história. Tudo dele. Sabe? Existem séries que dividem o protagonismo. Assim, tem um óbvio personagem principal, né? Mas tem outros. Também tem aquela presença maior. The Walking Dead não. Óbvio que tem outros personagens com presença grande. Mas nada comparado ao Rick. Eu acho, como fã de The Walking Dead, como apaixonado por essa série por muito tempo que eu fui, e eu ainda acho que a melhor obra de zumbi que a gente teve foi The Walking Dead. Assim, obra cinematográfica, né? Não é um filme, mas como o conjunto da obra, eu ainda acho que The Walking Dead é a melhor obra só por aquele zumbi que a gente teve, né? Apesado de tudo. E eu acho que poderia acabar agora, pra não ter problemas. E eu acho que eles poderiam fazer um fim bom. Tipo, o Negan se foi, né? Tipo, prenderam ele, né? E ter esse fim. Vai ter... Vai fazer milhões de episódios mesmo, não vai? 16 episódios? Não. Não enrola nada. Faz um último arco. Tem lá a história da Alpha, não é? O novo vilão. E termina. Pronto. Eu acho que dá pra dar um fim digno pra série. Porque agora a gente não pode nem desculpar, não, mas os quadrinhos... É, mas os quadrinhos tem o Rick vivo. Fico bem triste com isso, sabe? Eu entendo perfeitamente isso aqui. Tá na nona temporada, são nove anos dedicando ao Walking Dead. É claro que às vezes o cara cansa. Tipo, eu... Assim, sinceramente, né? A família dele mora em outro, devia ter levado a família pra Georgia, ok? Mas se o ator não quer mais por causa da família, justamente pelo que eles estão dizendo e tal, tudo bem. Eu entendo perfeitamente isso. Perfeitamente. Mas eu acho que... Já deu. Ô, então substitui o ator, cara. Dá pra fazer isso também. Não é uma parada tão fácil e não é muito comum a gente... Hoje em dia a gente não vê isso, mas antigamente era muito comum substituir ator em filme, sério. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Mas dá pra substituir o ator também, mas tem o Rick. Talvez fosse melhor do que fazer isso que eles estão fazendo. Mas sei lá, sei lá. Eu acho que a nona temporada poderia ser a última, ter um fim digno pra The Walking Dead e valeu. Mas, obviamente, eles vão farmar mais. Então, vamos esperar pra ver. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. De novo, todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!